Oi gente, tudo bem? A posição hoje é diferente, eu estou com um problema na coluna e eu não estou conseguindo ficar sentado. 50% do meu dia praticamente eu passo sentado, devido a nossa profissão, e hoje infelizmente está mais atacado do que ontem ainda. Não sei se você percebe até algumas olheiras, um inchaço aqui nas pálpebras, nos olhos aqui, devido a alguma medicação e não está resolvendo a dor. Pois bem, não vamos reclamar da vida, afinal de contas ainda posso respirar, posso olhar para você e posso agradecer a Deus pela vida que tenho. Portanto, a nossa mensagem de hoje diz assim, olha, Deus te escolheu para fazer a diferença e em meio a multidão você foi escolhido. Ser escolhido por Deus não é um céu sem tempestades. Ser escolhido por Deus não é caminhos sem acidentes, relacionamentos sem decepções, não. Ser dele é encontrar força no perdão, esperança em meio a luta. Esperança em meio ao medo e reconhecer que vale a pena serví-lo, apesar dos desafios, incompreensões e períodos de crise. É também atravessar um deserto e encontrar um manancial de bênçãos. É ter humildade e reconhecer seus erros. Ter ousadia para dizer, me perdoe. E capacidade para dizer, eu te amo. Ser escolhido de Deus é usar as pedras para erguer um altar de testemunhos e ainda dizer, conheço o Senhor. Ele é fiel e jamais me deixará. Ser escolhido por Deus é ter certeza de que já somos mais do que vencedores. Desejo que você esteja sempre pronto para fazer a vontade dele. Sua jornada, seu trabalho, que você possa contagiar a todos em sua volta. Que Deus, com sua infinita bondade, acompanhe você. E que você possa fazer parte da luz mais brilhante. Que essa luz, tantas vezes, ilumina e contagia o astral das pessoas por onde você está. A felicidade e o sucesso na vida de um homem não dependem do que ele tem ou da posição que ele ocupa. Mas sim do que ele representa. Dos sonhos que são a única forma. A única forma de poder alcançar a felicidade. É preciso acordar e realizar todos os sonhos. Esta é a nossa mensagem para hoje. Talvez, está difícil aí. Talvez está doendo aí. Talvez está complicado. Porque você não tem encontrado opções para poder continuar. Mas, se você olhar ao seu redor, abrir a sua mente e ver que Deus está contigo. Tudo vai se tornar mais fácil. A nossa mensagem de hoje foi enviado pelo meu amigo Cacau, lá de Santa Catarina. A Lenita, que é de Criciúma. E, carinhosamente, uma pessoa que eu a chamo de Negona, ouvinte, porque eu não sei o nome dela. Mas ela que me enviou alguma parte deste texto de hoje. E eu compartilho com vocês, dando vida a esta mensagem. Agradeço a todos que já estão inscritos em nosso canal. Você que já faz parte dele. Nosso muito obrigado. Você que diariamente compartilha as nossas mensagens. Curte, comenta. Eu fico muito agradecido. E que esta nossa mensagem de hoje possa alcançar mais gente também. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Um beijo forte, grande. Um abraço bem apertado. E a gente se encontra, se Deus quiser. Em uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.